A transformação de Simão Zelote Graça e paz! Seja bem-vindo ao canal do Profeta Pastor Marconi Silva Hoje vamos explorar a fascinante história de Simão Zelote, um dos doze apóstolos de Jesus Quem foi ele? O que realizou durante seu ministério? Qual foi o seu destino? Estas e outras perguntas serão respondidas neste estudo bíblico Mas antes de começarmos, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Para se inscrever agora e ativar o sininho Assim você não perderá nenhum vídeo E se você gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui E deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este Por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês Simão, chamado de Zelote, foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Ele é mencionado quatro vezes nas escrituras, mas sempre de forma breve, aparecendo apenas em listas dos apóstolos A Bíblia não nos oferece muitos detalhes sobre sua vida pessoal ou ministério Nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele é referido como o Cananeu Enquanto em Lucas e Atos é chamado de o Zelote Esses termos não indicam sua origem geográfica, mas provavelmente sua afiliação política ou religiosa A identidade e a história familiar de Simão permanecem um mistério Infelizmente a Bíblia não nos informa sobre os pais de Simão Se ele tinha irmãos, se era casado ou se tinha filhos Algumas fontes extra-bíblicas sugerem que Simão era irmão de Barrabás O criminoso que foi libertado em vez de Jesus Outras tradições afirmam que ele se casou com Betânia, irmã de Lázaro Após a ressurreição de Jesus No entanto, essas informações não são confirmadas pelas escrituras E devem ser interpretadas com cautela O movimento Zelote, ao qual Simão supostamente pertenceu Era uma seita judaica radical Que se opunha à dominação romana sobre a Palestina Os Zelotes acreditavam que Deus era o único soberano de Israel E que os judeus deveriam lutar ativamente pela libertação da opressão estrangeira Eles esperavam a chegada de um Messias guerreiro que restauraria o reino de Davi E expulsaria os invasores romanos Para alcançar seus objetivos, os Zelotes recorriam a atos de violência e terrorismo contra os romanos E seus colaboradores, como os publicanos Apesar disso, não se sabe ao certo se Simão era membro desse grupo Antes de seguir Jesus ou se recebeu o apelido de Zelote Após se tornar discípulo Há também a possibilidade de que Simão tenha recebido o apelido de Zelote Para diferenciá-lo de Simão Pedro, outro dos doze apóstolos De qualquer forma, ele era um homem de grande zelo pela causa de Deus e de seu povo No entanto, ao seguir Jesus, Simão aprendeu um novo modo de entender o reino de Deus e o papel do Messias Jesus não veio como um líder político ou militar Mas como um servo sofredor, disposto a dar sua vida pelos pecadores Ele não buscou estabelecer um reino terreno, mas sim um reino espiritual Esse reino espiritual transcendia as fronteiras humanas E estava fundamentado em princípios de amor, paz e perdão Em vez de violência e conquistas militares Simão, ao testemunhar a vida e a morte de Jesus Foi profundamente transformado por esses ensinamentos Ele também estava presente no dia de Pentecostes Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos Enchendo-os de poder e coragem Para cumprir a missão que lhes havia sido confiada A partir desse momento, Simão participou ativamente da missão apostólica Levando o Evangelho a várias nações A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre o ministério de Simão Zelote Após a ascensão de Jesus Mas podemos reconstruir parte de sua trajetória Com base em fontes históricas e tradições antigas Sabemos que Simão foi um dos apóstolos Que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes E que desempenhou um papel importante na igreja primitiva em Jerusalém Ele era um dos líderes da comunidade cristã Juntamente com Pedro, João e Tiago Simão testemunhou os milagres e as perseguições Que os apóstolos enfrentaram devido a sua fé em Jesus De acordo com uma antiga tradição Simão foi enviado por Pedro para pregar o Evangelho no Egito Onde fundou várias igrejas No Egito enfrentou forte oposição de judeus e pagãos Que tentaram matá-lo em várias ocasiões Milagrosamente ele sobreviveu a essas tentativas E continuou sua missão evangelística Não se deixando intimidar pelas ameaças Depois de cumprir sua missão no Egito Simão teria viajado para a Pérsia Onde se encontrou com outro apóstolo, Judas Tadeu Juntos, eles converteram muitas pessoas ao cristianismo Incluindo o rei Abigar de Edessa Além de converter o rei Simão e Judas Tadeu Realizaram numerosos sinais e prodígios Evidenciando o poder de Deus em suas vidas A evangelização realizada por eles Trouxe grande impacto na região Levando muitos a fé em Cristo No entanto, essa jornada missionária Também foi marcada por perigos constantes Por fim, Simão teria viajado para a Armênia Onde encontrou o seu destino final Segundo uma versão, ele foi crucificado Segundo outra, foi cerrado ao meio Independentemente da forma Simão morreu fiel à sua missão e ao seu Senhor A vida de Simão Zelote Embora envolta em mistérios e lendas É um poderoso testemunho de fé E dedicação ao Evangelho de Jesus Cristo Seu zelo pela causa de Deus o levou a percorrer longas distâncias Enfrentando perigos e adversidades em nome de sua fé Ele é lembrado como um apóstolo Que apesar das dificuldades Permaneceu firme em seu propósito de pregar o Evangelho Tornando-se um exemplo para todos os cristãos A história de Simão nos desafia a refletir sobre o verdadeiro significado De seguir a Cristo e a viver de acordo com seus ensinamentos Podemos tirar valiosas lições da vida de Simão Zelote Especialmente no que diz respeito À transformação que Deus pode operar em nossos corações Quando nos entregamos a Ele Somos moldados de acordo com sua vontade Abandonando atitudes de violência ou fanatismo O verdadeiro zelo por Deus se manifesta através do amor Da obediência e da busca pela paz A história de Simão nos ensina que o reino de Deus não é deste mundo Mas uma realidade espiritual que se revela na vida daqueles que creem em Jesus Cristo Embora não tenhamos muitas informações sobre o destino final de Simão Zelote Algumas tradições sugerem que ele pregou em regiões como a Pérsia, África ou Grã-Bretanha E foi martirizado por sua fé Outros relatos indicam que ele teria morrido pacificamente na velhice Embora não possamos confirmar esses relatos O que sabemos com certeza é que Simão permaneceu fiel ao seu Senhor até o fim Ele nos serve como exemplo de alguém que experimentou uma mudança radical Ao encontrar Jesus Trocando suas antigas convicções humanas pelos propósitos divinos Simão deixou de ser um homem de espada Para se tornar um mensageiro do Evangelho Dedicando sua vida ao serviço do reino de Deus Ele é um exemplo de conversão profunda e sincera A história de Simão nos desafia a refletir sobre nosso próprio zelo pela causa de Deus Estamos dispostos a seguir Jesus mesmo quando isso contraria nossas expectativas? Estamos prontos para renunciar à violência, ao ódio e abraçar o caminho do amor e da paz? Estamos dispostos a pregar o Evangelho a todas as pessoas, independentemente das circunstâncias? A trajetória de Simão Zelote mostra como Jesus pode transformar completamente nossas vidas E nos dar uma nova missão Simão, que antes era um homem violento e revoltado, se tornou um homem de paz e fé Ele abandonou a luta contra os romanos E passou a lutar pelo reino de Deus Trocando a espada pela cruz Essa transformação radical é um testemunho do poder de Cristo em mudar corações e vidas Simão é um exemplo de fidelidade e coragem para todos nós Nos inspirando a seguir Jesus de todo o coração Ele nos convida a abraçar o amor de Deus acima de tudo E a servir aos nossos irmãos com humildade e generosidade Sua vida nos ensina a não temer o sofrimento ou a morte Mas a viver com o propósito de glorificar a Deus em tudo A vida de Simão Zelote, com sua conversão e dedicação É um lembrete constante de que, em Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente Com um coração transformado e uma missão renovada Que possamos aprender com seu exemplo e seguir Jesus com a mesma fidelidade Chegamos ao fim deste vídeo sobre a história de Simão Zelote segundo a Bíblia Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre este discípulo de Jesus Que passou de um revolucionário a um fervoroso defensor da fé Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos E deixe seu like Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês No próximo episódio, falaremos sobre Judas, filho de Tiago Outro apóstolo com uma história interessante e pouco conhecida Não perca! Que Deus nos abençoe e até a próxima! Amém!